A sorte chega quando você menos espera. A Telecena dos Pais vai dar casas, TVs, micro-ondas e muitos outros prêmios. Além de 300 mil reais em dinheiro. Compre a sua. Javel Veículos. Revenda Fiat em Jaraguá do Sul. Apresenta a melhor opção. Vaipendi Corretora de Seguros. A empresa que sabe proteger seu patrimônio. Despachante Petri. Uma brilhante ideia. Documentação completa para seu veículo. Roger Rentacar. Variada linha de automóveis para locação, viagens especiais e traslados executivos. Rio Alta Elétrica. Eletricidade para automóveis e caminhões. Baterias, alarmes, faróis, vidros e travas elétricas. Em Jaraguá do Sul, é assim que você encontra a melhor opção. Malta, o sabor da cerveja. Promoção Cheque Pula Pula da Exclusiva Modas. Compre agora e pague com cheque para 8 de agosto, pula setembro, 8 de outubro, pula novembro, 8 de dezembro. São até 180 dias sem juros. É muito prazo. É muitas ofertas. Promoção Cheque Pula Pula é na Exclusiva Modas, que fica na Rua do Príncipe, em frente à Praça Nereu Ramos. Blu Bell Calçados. A mais completa. Preços baixos sempre. E o melhor atendimento. Centro de Blumenau. Em frente à Igreja Matriz. E o melhor atendimento. Música Tchau, tchau.